Olá maltinha, bem-vindos a mais um vídeo e desta vez trago-vos um vídeo que eu acho que nunca tinha feito, um all, vou-vos mostrar, um all, 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 não sei muito bem como é que se diz, mas é um vídeo onde basicamente mostro-vos as novidades que eu andei a comprar ultimamente, portanto as novidades de primavera, digamos assim, temos desde livros, sapatos, acessórios, roupa, um bocadinho de tudo basicamente, andei a comprar umas coisinhas para a primavera e acho que foram compras boas e giras e que eu já usei algumas vezes, portanto decidi gravar para vocês, espero que gostem, eu gosto de ver estes vídeos, de cuscar um bocadinho o guarda-roupa das outras pessoas, por isso resolvi trazer este vídeo também aqui para o canal, se vocês gostam e se quiserem ver mais deste tipo de vídeos das minhas comprinhas do mês, por exemplo, digam-me aqui embaixo nos comentários, façam um like no vídeo para eu perceber que vocês gostaram realmente, é muito importante fazerem like e interagirem com o vídeo para o Facebook continuar a notificar-vos, já sabem que ele está assim com os bugs um bocado esquisitos, portanto façam like, subscrevam o canal, confirmem se têm mesmo a subscrição feita e deixem-me os vossos comentários aqui embaixo, ok? Sem mais demoras, vamos começar pelas comprinhas do mês. Uma das minhas compras do mês, que eu já tenho usado bastante e que acho que foi uma ótima compra, são estes phones sem fios, eles são Rose Gold, vão assim? Hello! Ligam ao telemóvel através do Wi-Fi e foram super baratos, acho que foram baratos, dado que eu comparei com os outros preços que havia e acho que foram baratos. Eles tinham em preto, acho que foi o Inês de Rose Gold e eu escolhi assim, mais girly e eles custaram, eu acho que perto de 30€, eu acho que não chegou a 30€ na FNAC. Não estava em nenhuma promoção ao preço deles, eu não gostei de dizer sequer qual é a marca, portanto os mais entendidos do som se caral vão dizer, ok, filha, isso não tem um som assim tão bom. Para mim tem um som lindamente, eu ouço bem as músicas e para o que é serve perfeitamente, eu não consigo usar aqueles fones de pôr dentro do ouvido, tenho os ouvidos muito pequenos e aquilo cai-me e dói, portanto isto era uma coisa que eu queria comprar já nesse tempo, para levar para as caminhadas, para as corridas e tenho usado praticamente todos os dias, quando vou para o estúdio, no transporte, a minha caminhada de 20 minutos, vou ali a curtir a minha música. Impecável, portanto foi sim uma ótima compra. Também na FNAC comprei este livro, há arte subtil de saber dizer que se... Confesso que só li duas páginas, ainda não estou bem envolvida nele, mas parece-me interessante, ele diz aqui atrás, uma abordagem que nos desafia os instintos e nos força a questionar tudo o que sabemos sobre a vida. Bom, não sei se será isto tudo, mas parece-me assim um livro leve e com algumas dicas para quem se interessa muito com a opinião dos outros e que fica assim um bocadinho ansioso, eu confesso que às vezes me deixo afetar demais, portanto pensei que há arte subtil de saber dizer que... Podia ser uma boa coisa para mim, portanto, quando comprei os meus fones também comprei este livro na FNAC e ele custou-me 15,50€. Aqui está, não é realmente barato, mas pronto, olha, eu quis comprar, não estava a ler de nenhum, portanto, força. Andei a vir da internet, do site da Mó, não sei se vocês conhecem, mas eu deixo aqui embaixo o link, era a antiga Mó de Alfa e agora se chama-se só Mó, acho que é só o Mó que se chama. E vocês mandam vir pela neta o que vocês quiserem, também acho que há lojas, eu não sei onde é que há, mas pelo site funciona lindamente, vê se os modelos todos uma pessoa escolhe e no dia a seguir, ou dois dias a seguir, tinha a comenda cá em casa, portanto, fiz feito tudo embalado, com aquele papelinho crepe à volta. Gostei muito, gostei muito, pronto. E então, mandei vir dois lenços, estes dois, um mais prata e o outro em azul, eles são acetinados, são assim curtinhos, eu uso para tudo e mais alguma coisa. Eu uso ao pescoço, aqui assim, uso lenço na cabeça, uso para pôr nas malas, dar um nozinho e deixar assim caído na mala, para enrolar à volta da alça da mala e ficar uma alça nova, portanto, eles são super versáteis e por isso eu escolhi estas duas cores, este mais prateado e este azulão, que vocês até já devem ter visto, tenho algumas fotografias no meu Instagram com uma camisa de dama lá também, amarela, tenho aqui de lado e que estou a usar este lenço azul, portanto, estes lencinhos assim com cores, acho que vão ser um must have da estação, porque toda a gente vai usar, pendurado em todo o lado, já os vi em sapatos, em malas, no cabelo, em todo o lado mesmo. Na Zara, comprei estas sandálias que, a partir do dia, eu nunca vou usar, isto vai-me doer os pés, é terrível, não vai acontecer, mas, primeiro que tudo, eu já aprendi um truque que funciona muito bem comigo e não sei se vocês já experimentaram ou não, mas, nas sandálias, se eu comprar o número acima, quase não tenho dois nos pés, ou seja, o meu pé incha com o calor, com as horas em cima das sandálias e, se eu comprar o número acima, fica tudo muito mais fácil, portanto, eu compro sandálias número 37, apesar de nos ténis, nos sapatos, eu sou o 36, tenho é que ter sempre alguma coisa a aprender no tornozelo ou assim, para realmente não cair do pé, mas, não é uma diferença assim tão grande para o meu pé, de maneira nenhuma, mas faz diferença aqui, nos suportes, os meus dedos não ficam tão apertados ou tudo que seja uma sandália aqui mais fechada, o meu pé está muito mais à vontade, portanto, é o meu truque, mas comprei estas sandalinhas que são as básicas da Zara, eu acho que elas me custaram também 40€, acho que foi 40€ já valeu o preço, porque eu já usei imensas vezes, dá com tudo, estas bebés dão com tudo, é impressionante, mas eu põe uma saia comprida, um vestido até aos pés, umas calças de gangue, umas calças de fato o que seja, e estas amigas funcionam com tudo, o salto não é muito alto, eu sou daquelas pessoas que adoram o saltão enorme, não são, mas também como não tem quase, não tem plataforma nenhuma à frente também mais alto que isto ia me doer os pés, portanto, acho que funciona muito bem, a tira não é muito fininha, é assim mais grossinha e também não tem magoado nada portanto, acho que foi uma ótima aquisição e estou doida para comprar as nudes, a Zara vai ter, acho que só online, não sei porque eu estou a dizer isto agora vocês vão comprar e eu já não vai ver para mim, mas a Zara vai ter online em nude e eu quero muito umas nude, acho que vão fazer o meu verão completamente portanto, também acho que foram uma boa aquisição estas sandalocas da Zara e agora vamos à roupa, também da Zara, curiosamente, que é a primeira peça, vou aqui buscar, tenho aqui no cabide e eu comprei este vestido, que ainda tem etiqueta, portanto, posso-vos dizer, é 39,95€, é um XS, ele é todo em lantijolas é a mini saia, será que se eu vier mais para aqui, vocês veem melhor, aqui para o fundo ele é assim, mini saia, mini saia, aqui, é todo em lantijolas, tem este mega decote à frente, mas depois aqui dentro tem umas tirinhas em silicone, que fazem com que isto fique pulado às maminhas e que é fantástico, não sai nada do sítio atrás ele também tem este decotezinho em V nas costas, é pequenino, mas funciona bem, e este decote fica todo cintadinho e achei mesmo muito giro, para ser uma festa de verão, um casamento, ele é todo prateado, aí parece branco, mas não é, é todo, todo prata achei mesmo muito giro, portanto, comprei, ainda não usei, não tem etiqueta, mas foi das minhas compras agora de primavera comprei também esta camisa, também é da Zara, ela está assim um bocadinho abarrotada, porque eu já a vesti e queria-vos mostrar-vos, portanto, não pulos para lavar, tem estas aplicações aqui assim na manga podemos usar manga comprida, eu abro aqui para vocês verem com botões, e fica só aqui com esta aplicação até metade, ou então assim, que é como eu gosto de usar mais deste lado ela é larga, tem este decotezinho aqui, e eu gosto sempre de usar com um nozinho na cintura fica assim um bocadinho mais feminino, e depois atrás também é toda larga e também não sei o preço desta, porque já a vesti, mas não sei e isto é um XS, ela é super larga mesmo, portanto se forem pequeninas como eu, um XS chega perfeitamente a tal camisa amarela em linho, que eu estava a falar há bocadinho que eu tinha comprado também no site da Mó eu também uso ela manga a 3 quartos, mas eu dobro na mesma para ela ficar ainda mais curta é um S, também é super larga também uso com um nó aqui assim à frente dá para usar assim, não é? mas eu gosto mais com o nó e comprei em amarelo e comprei em branco, igualzinha acho que é super versátil para o verão dá-me com imensas coisas o tecido é ótimo, é lindo, mas é um linho assim deve ser um bocadinho de algodão, não sei porque é super suave mesmo, muito suave e comprei estas duas assim e comprei uma outra em branco, mas comprida por baixo do rabiós que para usar, tipo saída de praia já usei, curiosamente achei que só ia usar no verão, mas não já usei, aberta como é que foi que eu usei? ah, usei aberta, tipo túnica aberta mais ou menos, não foi bem aberta usei tipo túnica com um cinto castanho à cintura e com umas calças jeans skinny super skinny e ficou muito, muito, muito engraçado portanto, esta está para lavar e achei que só ia usar no verão e afinal já usei, portanto, já valeu a pena esta também vocês podem ver no meu Instagram ela fica muito gira fotografada e eles tinham outras cores, portanto quase que estava tentada a ir comprar as outras cores tinha um azul, acho eu e verde seco que eu adoro vazara comprei este top que é minúsculo o David viu e disse assim agora estão fazendo bem e eu não amor é um top ele é assim não é caicai ele aqui parece caicai porque eu estou a segurar mas ele fica assim nas mamocas é mesmo só aqueles topzinhos de usar aqui assim tem estas alcinhas fininhas e atrás tem elástico e eu acho que isto vai ficar muito giro nós vemos de lua de mel não tarda nada e eu pensei que isto bronzeada e com uma saia comprida por exemplo uma saída de praia preta dava perfeitamente para ir assim a um barzinho final de dia na nossa lua de mel e este é um M é o tamanho M e custou 15,95 euros não é muito barato para um bocadinho de tecido assim mas eu achei tão giro mas não sei são aquelas compras que a pessoa faz agora já dá que já não sei do talão mas acho que vou usar vou usar nem que seja só pelo preço vou usar e pronto é assim acho mesmo giro não tem copa nenhuma não tem nada e pronto e é este este blazer aqui assim também é todo prata ele é muito giro é todo prata todo maleável é assim muito fofinho não é lantejou não é nada disso também não sei o preço é um XS portanto para quem for pequenina tem que ser mesmo um XS porque ele é grande ele é todo largueirão mas eu acho que isto faz um um vistaço uma pessoa põe por cima de umas calças jeans e de uma t-shirt básica preta ou branca e tem o look feito pode ir jantar fora pode ir a um concerto pode ir a qualquer lado fica impecável ainda tenho aqui swatches de batom que não saíram são lá de longa duração não sai com nada tenho que passar um bifásico aqui por último eu ando numa de amarelos não sei se vocês já perceberam tenho uma cadeira amarela tenho uma camisa amarela enfim tenho algumas coisas amarelas no verão dá-me para o amarelo pronto então comprei um vestido amarelo aqui está ele ele é até aos pés por isso não vos consigo mostrar mesmo que me ponho em pé vão ver tem um outro vestido pequenino tipo combinação aqui por baixo amarelo que se vê aqui assim a transparência isto é aqui na zona do colo do peito fica aqui transparente ele tem um botãozinho aqui atrás só e depois cai mais ou menos a direita ele é mais sintado aqui na cinturinha e depois alarga um bocadinho nada e depois a tal combinação fica mini saia fica praticamente mini saia e depois o resto fica transparente até aos pés olhem só vos digo é mesmo mesmo giro eu experimentei na loja com aquelas tanales pretas que vos mostrei ao início e ficou um sonho é assim todo branco ele é branco com uma risquinha preta e uma risquinha ele é amarelo com uma risquinha branca e uma risquinha preta fica mesmo giro e custou 39,95€ e é o S claro para mim não havia não havia XS é o S mas acho que nem preciso de fazer bainha não é um S muito comprido o que é fixe aliás ele se calhar é para usar pelos turnos eles mas dado que eu sou pequenina a mim fica mesmo até aos pés e acho que fica lindamente estou completamente apaixonada por este vestido também o vou levar para a Lua de Mel de certeza não sei se vou ter a oportunidade de o vestir lá mas vou levá-lo porque ele é mesmo muito lindo eu estou completamente apaixonada por ele só quero usar eu só quero um bom tempo para usar estas coisinhas e eu comprei mais uma coisa comprei uma toalha de praia vou buscar lá dentro voltei comprei esta toalha de praia tem estas cores lindas verde, preta e cor de rosa achei uma delícia e é tal e qual as cores que estavam na net ele é do site da Mó ainda tem a etiqueta e custou 14,99€ ah ok isto tem a etiqueta a prender de um lado e do outro sei que eu não consigo abrir mais não tirei a etiqueta mas mostro-vos assim o padrão o padrão acho que é mesmo giro tem estas folhas todas vou a ver e tem estas partes cor de rosa é super fofinha assim aquele toque meio o aveludado e achei muito giro ela é o que? é tamanho único é é tamanho único e o valor foi aquele que eu já vos disse já não sei 14,99€ portanto 15€ e a minha toalha de praia para este ano pronto e é isto já está já vos mostrei as minhas comprinhas deste mês isto foi tudo agora em abril foi no mês passado foi no mês passado que eu comprei estas coisinhas todas e pronto este mês de maio provavelmente não vou ter assim muitas coisas para comprar mas mas pronto mas se tiverem depois também vos mostro algumas coisinhas quando vier de viagem se eu comprar coisas na minha lua de mel também posso fazer um vídeo para vos mostrar se vocês como vos pedi há bocadinho se vocês gostarem deste tipo de vídeos a mostrar as compras digam-me aqui embaixo façam like no vídeo e deixem-me saber aqui nos comentários e eu farei com todo o prazer mais vídeos destes ok? um beijinho muito muito grande e vemos-nos no próximo vídeo muau